Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu trago um conjunto, eu transformei uma calça em um conjunto. Mas o foco desse vídeo não é nem a saia, porque a saia eu já reproduzi várias vezes aqui no canal. É esse top que eu fiz com as pernas de calçadinhos. E esses tops eu já estou acostumada a fazer muitos para clientes, porque às vezes você quer transformar a calça em saia. Aí eu já dou a sugestão, quer um top? Mas eu vim ensinar aqui para vocês no canal, porque ele é bem fácil. Parece complicado? A gente olhando assim, parece, só que ele é bem fácil de fazer. E a saia, eu trouxe um elemento novo, que é o elástico. Ao invés de você ajustar a cintura, coloca um elástico. Porque eu sempre tive dificuldade de usar aquelas saias transformadas de calça, porque com a cintura muito baixa, porque quando chegava no quadril, acabava não passando. Eu tinha aquela dificuldade de subir, então isso acabava deixando aquela peça lá. Mas com o elástico eu não tenho essa dificuldade. Lembrando que é para aquelas calças de cintura muito baixa, e que você tem que afunilar um pouquinho na cintura quando faz a saia. E também montei a saia de uma maneira bem prática. Eu amei muito, espero que vocês gostem. Um beijo e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau! Com a calça dobrada, eu posicionei uma saia. Vou colocar a régua e marcar aí o comprimento que eu quero. Em seguida, é só cortar. Após cortar, eu vou abrir... ...também as laterais. E também abrir aí no meio, aí na parte da frente, até próximo ao zíper. Na parte de trás, eu vou abrir aí até próximo a essa costura. É só cortar mesmo. Agora é só sobrepor a parte de trás, uma parte em cima da outra, e alfinetando. E alfineta todo. Nessa parte aí que ficou faltando um pouquinho, vocês vão perceber que eu vou colocar um pedaço de jeans mais na frente. Vou sobrepor também a parte da frente em cima da outra, e vou deixar essa abertura aí pra ficar como uma fenda. Em seguida, é só costurar. Costura a parte da frente, a parte de trás. E a saia ficou assim. Eu coloquei um pedaço de jeans para tampar aquele espaço. E na frente, deixei a fenda e coloquei um elástico. Com a saia pronta, vamos trabalhar o cropped. Eu vou abrir aí as costuras e tirar esse acabamento. E ficou assim. Eu peguei um cropped, tomara que caia no formato de coração, e vou começar a traçar as medidas. Eu posiciono bem aí em cima da parte das minhas pernas de calçadinhas. E começo a tirar a circunferência. Fazendo esse formato aí que o cropped já tem. Em seguida, é só cortar. E ele ficou assim. Eu já tenho a parte da frente, e vou usar essa parte aí para fazer a parte de trás do cropped. Eu cortei também um outro pedaço aí para fazer como forro de um tecido fino. Agora eu vou fazer as pensas. As pensas eu fiz de mais ou menos 2 centímetros, acabando ali em zero. É só para fazer aquele caimento da frente do busto. Daquele formato arredondado. Faço isso no cropped e no forro também. Bem, eu já cortei um pedaço de retalho para a parte de trás do cropped e para as alças. E aí a largura fica a critério de cada um de vocês. Vamos começar a montar o nosso top. Posiciono as alças aí bem certinho. Sobreponho o forro e começo alfinetando. Eu vou alfinetar tudo e passar uma costura. E após costurar, vou fazer pequenos piques. E esse é o resultado. Agora eu vou unir a parte de trás com a parte da frente. Eu posiciono aí a parte da frente e jogo o forro por cima e faço uma costura para deixar tudo embutido. Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando bem direitinho. Passou uma costura, ficou desse jeito. Eu passo duas costuras reforçadas. Eu vou tirar o excesso e vou abrir aí no meio. Porque eu vou colocar o zíper na parte da frente. E já vou fazer também os acabamentos e apregar as minhas alças. E ficou desse jeito. Abri na frente, já fiz os acabamentos embaixo. Agora é só tirar o excesso das alças e apregar o zíper. Eu posiciono o zíper por cima, alfineto e depois costuro. Lembrando que o zíper maior do que o top, eu vou fazer o acabamento para dentro. Cortar e fazer o acabamento. E o nosso cropped é pronto. Eu amei essa customização. Eu espero muito que vocês gostem. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON E aí Eu amo o vídeo. E aí